E a gente fala agora da Copa do Mundo, gente, porque afinal de contas falta pouco, viu, pra esteia da seleção brasileira na Copa do Mundo, gente. E no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Três Lagoas, um grupo de moradores já está pronto aí para torcer juntos pela seleção. No bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas, torcedores se organizaram para manter viva uma tradição das Copas do Mundo. Eles enfeitaram a viela onde moram e vão assistir juntos os jogos da seleção. A professora Marisette Bazé mora há mais de 30 anos na viela Celina Bazé, que recebeu o nome da mãe dela. E na viela não existe nada de briga, pelo contrário, os moradores são muitos amigos. Mas é uma viela muito unida, a gente faz com que isso seja muito unido, né? Nós temos um grupo, nós temos também as festas juninas que a gente se reúne para fazer. E a gente também teve a ideia de fazer o café do vizinho, porque tem vizinhos aqui que a gente não conhecia. E a gente quis fazer essa integração com esses vizinhos, né? E a Marcela, que foi a coordenadora dos enfeites da viela, e ela teve a ajuda de todas as crianças. É para essas crianças que a gente deve mais homenagem, né? A Marcela conta como foi para decorar a viela. Nós nos reunimos e pedimos uma colaboração monetária, simbólica, e a gente também teve alguns patrocínios, algumas pessoas contribuíram, né? E aí nós nos juntamos no final de semana e todos nós fizemos essa decoração, cada um com uma parte, né? A gente colocou as tirinhas de bandeirinha, as bandeirinhas, as pinturas, né? Nas calçadas, no meio fio. E o que deixa a gente mais feliz é que as crianças se empolgam, né? As crianças ficam muito contentes em poder ajudar, elas gostam. E essa tradição vem já de várias copas, né? Então a gente não deixa morrer essa tradição, porque foi a minha geração. Então eu estive aqui criança, vivi aqui criança, né? Tive a minha infância. Hoje tenho meu filho que tem a infância e todos os nossos filhos. Então já estamos na terceira geração de crianças aqui. A seleção brasileira entra em campo às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira. E vai enfrentar a Sérvia na estreia da Copa do Mundo 2022. Por conta do horário do jogo, horário de sol, não vai ser possível assistir o jogo na rua. Mas os moradores já se organizam para acompanhar a partida. A gente está aqui ainda programando como a gente vai fazer para ficar melhor para todo mundo assistir, né? Escurecer o ambiente para ver como é que vai ficar. Mas enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente coloca uma televisão na rua, todo mundo junto. E aí, vai ter pipoca? Como esse? Ah, com certeza, com certeza. Qual que é o palpite para o jogo? Ah, eu acho que vou ser bem humilde. Eu acho que 2 a 0 está bom. A professora aposentada Alda mora há muitos anos na Viela e também sabe da importância da união dos moradores. E os moradores da Viela estão confiantes para a vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira. A professora aposentada Alda moradores da Copa do Mundo nesta quinta-feira.